Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 6 de maio, quinta-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São João, capítulo 15, versículos 9 ao 11. Vamos chamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho de hoje a partir dos sentimentos de Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje diz Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca de uma forma muito íntima ao mistério da vida de Jesus, em que anuncia para nós todo o sentido da sua presença na humanidade, da sua revelação diante do amor profundo do Pai por cada um de nós. Jesus veio dar testemunho dos ensinamentos, dos mandamentos do Pai, e a sua vida consumada por amor é um exemplo, é um testemunho que arrasta os nossos corações para essa presença reta. Quando nós escutamos isso, nós podemos fazer a seguinte indagação. Como nós podemos permanecer no amor de Deus? Como aqui Jesus falou que permaneceu no amor do Pai. Quando lemos esse Evangelho, descobrimos que Jesus está nos indicando um caminho, um conselho e uma constatação. Porque quando Ele revela que permanecer no seu amor é guardar os mandamentos, e que Ele fala isso para que a alegria dEle esteja em nós, e essa nossa alegria seja plena, Ele nos dá o segredo de um caminho de intimidade com o coração do Pai, a partir da vida dEle, que se estende aos seus discípulos. A mesma alegria que Jesus provou por estar em comunhão plena com o Pai, é a mesma alegria que eu e você podemos testemunhar, se guardamos os seus mandamentos, colocamos em prática, e atualizamos o momento que tivemos muito especial, quando conhecemos Jesus para uma perseverança constante. Quando nós conseguimos entender isso, todo o nosso dia Ele pode ser colocado numa meditação, de nos colocarmos de verdade. Onde está o nosso coração diante dessa assertiva, diante dessa afirmativa de Jesus, que nos chama para uma intimidade com os mandamentos que vêm do coração dEle. Como nós estamos permanecendo no amor de Deus? Será que nós estamos apenas contando dias, contando anos de caminhada? Nossos amados irmãos acolhidos, como vocês têm permanecido no amor de Deus? Contando os meses que se passa da caminhada, ou realmente testemunhando cada dia, cada segundo, um ato de amor que faz você sentir o seu coração abrasado, porque você dá testemunho da verdade, do amor que Jesus derrama no seu coração. Como nós, consagrados, discípulos, postulantes, testemunhamos esse amor que encontramos? Porque estamos contando o tempo que temos de caminhada? Ou porque nós nos submetemos, nós nos colocamos no último lugar, nós desejamos ardentemente que Cristo cada vez mais revele a sua voz, a sua vontade, e nós deixemos Ele conduzir e guiar toda a comunidade, toda a nossa história, toda a nossa vida para esses ensinamentos. Um termômetro para percebermos se estamos nesse caminho, nessa motivação, é se estamos nessa alegria que Jesus aqui derrama e nos anuncia. Como tem estado os seus dias verdadeiramente por essa perseverança, por essa permanência no amor de Deus? É essa alegria que Jesus prometeu, que Jesus aqui colocou, que Jesus difundiu nesse Evangelho? Ou se falta essa alegria, o que é que falta dentro do seu coração para que você entregue verdadeiramente e deixe Cristo de verdade ser o Senhor e possa conduzir cada momento, cada fato, cada acontecimento diante da sua misericórdia, diante da sua graça, diante da história de salvação que Ele deseja para você? Será que você está permanecendo contando tudo aquilo que você está perdendo? Será que você está permanecendo olhando mais para o outro, se sentindo até inferior, se sentindo sendo colocado de lado porque algo está desordenado no teu coração? Se livre de todas essas amarras, meu irmão. Você encontrou o amor de Jesus, você encontrou Jesus que te fala hoje nesse dia, permanecei no meu amor. Como? Guardando os meus mandamentos. Por quê? Porque assim terás uma alegria plena, porque é a alegria do próprio Cristo que é derramada no meu e no seu coração, se acolhemos essa palavra do Senhor como salvação nos nossos dias. Façamos uma reflexão sincera. A nossa permanência no amor de Deus, ela tem sido realmente sinal dessa alegria, estamos provando essa alegria e se ainda não estamos, façamos uma minúcia observação do que está faltando para uma radicalidade que nos faça largar, deixar tudo e ficar realmente apenas com esses mandamentos de amor que nos preenchem e essa alegria que invade o nosso ser. Que Nossa Senhora Pietá, Mãe dos nossos corações, aquela que soube até o fim provar do amor, inclusive na dor, transformando tudo em amor e em alegria, possa conduzir o meu e seu coração para esses ensinamentos, para esse santo propósito nesse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.